Música Eu sou o Miltinho, então toca aí Música Às vezes esquecemos que as pessoas só querem um lugar Pra chamar de meu Não adianta bitolar e pensar e pensar que é só você O dono do saber Eu preciso é me mudar, começar a falar, falar do bem Talvez ficar mais zen e saber diferenciar as coisas O mal do bem As pessoas vêm e voltam, tudo gira e acaba no mesmo lugar Eu não sei porquê As pessoas procuram achar o que faltar no seu mundo Parado eu posso ver Parado eu posso ver Que as coisas passam frente a frente Estou rindo, fingindo, partindo Toda uma canção E o tempo não vai E o tempo não vai apagar Sem explicação Eu preciso dar um tempo E pensar Preciso dar um tempo Preciso dar um tempo e respirar As coisas vêm e voltam, tudo gira e acaba no mesmo lugar Bom é descansar E saber que vai durar Antes de terminar Se um dia acabar Andar com gente Mover pra frente Clarear a mente Bom não está só No mundo Há um lugar melhor Preciso dar um tempo E pensar Preciso dar um tempo E continuar Vamos ser Gigantes Sorrir ao olhar Pra trás Ser o mais Do que antes Sem medo De errar Preciso dar um tempo Precisamos dar um tempo Precisamos dar um tempo Isso aí galera, sou o Milton Júnior Meu nome é artista com o Miltin E sempre toquei em bandas aí Na região Mas agora ultimamente estou Levando aí uma carreira solo Vamos dizer assim Depois de várias bandas Já toquei guitarra em banda de metal E tal Até chegar o reggae E o surf Que hoje eu Hoje eu levo Como influências Ali o Jack Johnson O Nat Roots Essa galera ali Donovan Então a música Tempo Ela foi composta pelo Nicolas Nazário Que tem o projeto Mal do Século Novo Faz uns 10 anos atrás já Essa música foi composta E também teve a participação ali Do Calil Souza Que fez uma produção dela Toda Também teve a participação Do Irton Sever Sever Guine Que também ajudou a fazer Uma boa parte da versão dela E então é uma música Que Eu pedi pro Nicolas É Alguma coisa que soasse Um surf brasileiro Assim E aí ele veio com esse som Que eu curti Já de cara E aí a gente desenvolveu ele E chegou nisso Que Vocês Vão ver Ou Ouviram Né? Essa música Tempo Que foi aí que eu comecei a Tocar mais violão e voz Que antes eu era guitarrista Né? E aí Aquela história né Da avó Tipo Tá mas tu não canta? O cara toca várias escalas Estudo um monte de coisa E Tá mas tu não canta? Todo mundo quer ouvir cantar E aí comecei a desenvolver Essa história do canto né? E aí A gente tem a segunda música ali Que é a Vermelho Tom Sol Também é do Nicolas Que Foi gravada pela Arapuca do Brasil Até eles ganharam aí Um festival aqui em Novo Hamburgo Alessandro Mozi e companhia E é uma música que eu gosto muito Acho ela muito bonita Né? E Faz parte aí do Do repertório Nosso aí E a última música É a Caminhos É que Foi também Do Nicolas Né? Composição dele E que ele me ligou de madrugada Bah cara Olha esse som eu fiz No tempo que se ligava ainda Para as pessoas Né? Hoje em dia é só Watts Me ligou de madrugada Apavorado Porra aconteceu alguma coisa Não Ele queria me mostrar essa música aí Que A gente acabou É Nem gravando ela Essa é a primeira vez que a gente grava ela Né? Essa música aí Com essa versão Né? E é essa história dessas músicas Né? Fora o Jack Johnson ali Que foi onde eu comecei a desenvolver o canto Estudar um pouco de inglês, né? E Chegar no que tá hoje aí É uma música vermelha e tão só Música Música Sei que não vai voltar Já passou Mas badei no olhar A lembrança do que ficou Ver nascer sol Passar frio não só E mais Começa com oi Acaba Sapsila Onde vai terminar Eu pesquei no ar Eu pesquei no ar Algo pra ligar A minha vida na tua Ver nascer sol Passar frio não só E mais Eu pesquei no ar Algo pra ligar A minha vida na tua A minha vida na tua Foi só uma Inspiração passageira Que passou como um tubilhão Escondido na areia Mudando as ondas do verão Fluir Corre o Que acaba No mar Vermelho Tão sol Batendo Batendo Nos cabelos Ver nascer sol Passar frio não só E mais Eu pesquei no ar Algo pra ligar A minha vida na tua Uma inspiração passageira Que passou como um tubilhão Escondido na areia Mudando as ondas do verão Foi só uma Inspiração passageira Que passou como um tubilhão Escondido na areia Mudando as ondas do verão Foi só uma Inspiração passageira Foi só uma Inspiração passageira Foi só uma Inspiração Foi só uma Inspiração Foi só uma Inspiração passageira É, cara, na verdade a música, eu comecei ali, como eu falei, 15, 16 anos, na verdade eu era um cara muito tímido. E eu não conseguia conversar muito com as pessoas, vamos dizer assim, não era muito bem aceito nas rodas da turma. Então eu vi que quem tocava tinha esse poder de juntar as pessoas, de socializar e tal. Foi aí que eu comecei a desenvolver o instrumento, que aí como uma ferramenta deu-me aproximar das pessoas. Que eu acabei me apaixonando pelo instrumento e nunca mais larguei. E foi como, ele veio como uma terapia, assim, né? Tipo, ele, o que me mantém em som é um instrumento, né? Poder tocar um som, escutar uma letra, né? Todas as letras de música eu cuido muito, o que eu canto, porque pra mim tudo são mantras, né? O que tu repete fica na tua cabeça. Então, procurar sempre cantar o positivo, né? Cantar a paz, cantar o amor, cantar a união, cantar a amizade, né? Eu acho que a música, ela traz isso daí, ela traz a união, traz... Não, ela não te... com a música, eu nunca me sinto sozinho com a música, né? A música, ela sempre foi a minha parceira aí, de todas as horas. Ainda mais nesses últimos tempos aí, tão complicados aí, que estão rolando. A música, ela me sustenta, vamos dizer assim, né? A minha mente. Música Caminhos. Imagine o tamanho de nós, perto do mundo inteiro É bom você seguir um caminho, enquanto ainda é cedo É natural sentir medo e guardar mágoas e segredos Bem normal tentar voar Mais alto Mais alto que o céu A noite cai As coisas ficam diferentes A noite vai E as pessoas ficam mais iguais A noite cai E a vida fica mais amena A noite vai E eu não sei o que dizer Oh Deus Qual é a solução? Oh Deus, qual é? Qual é a solução? Oh Deus, qual é? Agora para e imagine o destino Que te escolherão Quem sou eu pra ser certo ou errado? A vida é mais que um emprego O amor, a família, os amigos O resto, claro, é dinheiro E quando tudo isso acabar Será? Que eu vou poder levar A noite cai As coisas ficam diferentes A noite vai E as pessoas ficam mais iguais A noite cai E a vida fica mais amena A noite vai E eu não sei o que dizer Oh Deus Qual é? Qual é a solução? Oh Deus, qual é? Qual é a solução? Oh Deus, qual é? Agora para e veja o caminho dos tolos É só seguir errando Viver em seu mundo fechado Fingindo que são santos Um dia o raio vai cair do céu Iluminar os quatro cantos Eu desejo que você não esteja Sentado Vendo o tempo passar Oh Deus, qual é? Qual é a solução? Oh Deus, qual é? Oh Deus, qual é? Oh Deus, qual é? Oh Deus, qual é? Que a gente toca Essas canções aí Mais praianas Jack Johnson, Nat Roots Donovan Armandinho É um som de praia mesmo E eu espero Daqui pra frente conseguir Poder tocar Perto do mar Que eu curto Outro sonho meu é É de surfar Eu toco surf music Mas não surfo Estou aprendendo a surfar ainda E esse é um grande sonho Tentar aliar as duas coisas O surf e a música A cena em geral Espero que a cena em geral Ela melhore Ela modifique Que o músico não seja tão Visto como Uma segunda opção Depois que eu parei De trabalhar Vamos dizer assim O pessoal sempre pergunta O que você está fazendo? Não, estou tocando Tá, mas trabalhando com o que? Então A música não é vista como trabalho Ela até é um hobby É um prazer Mas Para quem faz Sabe o trabalho Que dá a fazer Então é só quem é apaixonado Que faz isso Porque A música Ela dá muito trabalho Isso aí Para quem quiser Acompanhar aí O trabalho Que a gente está desenvolvendo Durante todo esse tempo Tem uma página no Facebook Miltinho Acoustic Surf Só procurar lá Tem a página Que eu levo ela De forma orgânica Eu não Eu não pago patrocínio Não põe nada É quem Quem está afim De curtir mesmo Chega lá Dá um curtir E isso é importante Para a gente saber Se Se a gente está indo Pelo caminho certo Aí Ou se Tem que mudar tudo Vai saber Às vezes A gente precisa mudar Na vida Vamos tocar um Jack Johnson E isso é importante A gente precisa mudar A gente precisa mudar A gente precisa mudar E no momento do que eles há E no momento do que eu estou Eu tenho uma luta Eu vou ver Estou jogando Estou jogando Eu coloco as músicas Eu dano em seus tênis Eu dava de uma vez Com toda a chance Mas ninguém Nesse mundo nunca tinha Se você foi Você estava do vídeo Antes Mas é o meu primeirohour Eu sou de mim Não 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 at the record that you I must always wait in the waiting I do I must always play in the planer's mood He play all your part and he's not my scene Want to split the twist and never know my story He built it all But it shouldn't be done But tomorrow it's down Just wait a minute 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 If I was in your position I put down on my animation No wonder why that'd take me so long The Lord knows that I'm not you And if I was I wouldn't be so cruel Cause with no love It's so easy to do I must always be waiting and waiting on you I must always play in the planer's mood No one can always be waiting and waiting on you I must always play in the planer's mood Oh Hands up your hands, baby Tchau, tchau, tchau